Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz. E hoje, amigos, é um dia tão gostoso, tão bom, vamos conversar sobre evangelho, sobre o estudo do evangelho. E para conversar sobre esse assunto tão importante, está aqui conosco a nossa querida amiga, direto de Vinhedo, em São Paulo. A professora, palestrante espírita, evangelizadora, Valdete Niero. Seja muito bem-vinda, Valdete. Obrigada, querida. É uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui e principalmente com você. Uma amiga recente, mas que já é muito querida. Então, é uma alegria estar aqui, participando desse trabalho que já tem tantos anos. A gente estava conversando aí nos bastidores. É um trabalho que já tem raízes fortes e que faz, nossa, faz um trabalho maravilhoso realmente. E muito necessário, né? Muito necessário. Educar para crescer. Todos nós estamos aqui para crescer, não é isso? Então, talvez hoje a gente fale sobre uma das facetas desse educar para crescer, que é o evangelho, né? Isso é mesmo. É o evangelho que faz parte da nossa educação, a educação do espírito, da alma, né? Exato, querida. Pois é. E você, então, participa, né? Você é uma das criadoras do NEP, do NEP Gesiel, na cidade de Vinhedo, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, né? Trabalha nisso já há mais de seis anos, não é isso, Valdete? Mais de seis anos. Nós completamos seis anos agora em Iê. Agora é dia 31 de janeiro, completamos seis anos de existência. Começou aqui em Vinhedo, presencial. Presencial, né? É. Depois, como tantos outros, veio a pandemia, passamos a ser online. E por ser online, a gente conseguiu, assim, vários amigos de diversas cidades, que acabaram se aproximando, né? Se chegando e enriquecendo mais as nossas reuniões, né? E hoje a gente está com uma parceria maravilhosa com o Espiritismo.net aí do Rio de Janeiro, né? Isso. Que começou aí esse ano e que está trazendo, assim, muitas alegrias pra gente, muitas alegrias. Então, é isso. E, Valdete, fala um pouquinho aqui pro nosso público aqui do Rio, um pouquinho sobre você, não é? Você é de Vinhedo mesmo? A minha família era de Louveira. É assim, Louveira e Vinhedo são duas cidades muito pequenininhas, que você sai de uma, entra na outra e você quase nem percebe. Então, na verdade, a família era de Louveira. Mas aí a gente mudou pra cá há muitos anos, nem sei quantos anos, né? E a gente está aqui. E eu participava das Casas Espíritas aqui de Vinhedo. Participo, né? Das Casas aqui de Vinhedo. E com o conhecimento que a gente começou, e aí da existência dos NEPs, A gente ficou com muita vontade, né? Bastante entusiasmada mesmo de criar um NEP aqui na cidade. E foi o que a gente fez. O NEP, na verdade, a ideia de NEP, né, Xina? Surgiu há 10 anos atrás, que, aliás, a gente tem o NEP Brasil, que é uma instituição virtual só, que agrega todos os NEPs do Brasil, né? E o NEP Brasil está comemorando os 10 anos da existência, da criação desse método, desse jeitinho, vamos dizer assim, de estudar o Evangelho. Está fazendo essa comemoração aí dos 10 anos. Fez aí algumas lives comemorando, falando aí da criação, e participaram dessas lives aí as pessoas que realmente estavam lá no início, tipo o Haroldo, Simão Pedro, César Perri e outros aí, né? Então, foi uma comemoração muito legal. E criamos aqui, criamos aqui o NEP. É uma delícia o NEP, Xena. É uma delícia. Porque você... A gente tem, assim, algumas dicas, vamos dizer assim, de como estudar melhor o Evangelho, né? Essas dicas, essencialmente, foram deixadas para a gente pelo seu Honório, Honório de Abreu, de Minas, que foi quem criou esse jeitinho, vamos dizer assim, de estudar, né? Que na época ele chamou de miudinho do Evangelho. Miudinho, é. O miudinho do Evangelho, e que hoje a gente tem aí com a Luísa Elias uma série, né? Que ele faz toda semana, que ele colocou o nome de miudinho do Evangelho também, né? Isso. Então, assim, praticamente todos os NEPs, eles meio que seguem aí as orientações deixadas pelo nosso querido Honório, né? E com as dicas que ele deixa para a gente, a gente vai descobrindo algumas coisinhas que num olhar mais distraído, vamos dizer assim, na leitura do Evangelho, a gente não conseguia ver, não conseguia ver, né? E eu me lembro até de um texto do Emmanuel, que ele, eu não vou lembrar as palavrinhas dele, mas ele fala que não adianta você decorar um monte de versículos, saber decorar um monte de coisa, mas se aquilo não fizer palpitar o seu coração, né? O livro do teu coração, né? Então, ele fala que Jesus se reporta a letra, não se reporta a letra morta, né? Mas é o verbo criador, acho muito lindo isso, falar do verbo criador, criar como assim criador? O verbo cria o quê, né? Cria um espírito renovado em você, né? Cria um espírito mais aprimorado, quando você consegue ler uma mensagem de Jesus e extrair dali realmente aquela mensagem da moral que ele deixou ali, da mensagem que ele deixou ali, para que aquilo possa fazer sentido na nossa vida, né? Não adianta a gente decorar tudo. Precisamos conhecer, assim, mas como diz aquele texto do Alcino, né? Conhecer, meditar e vivenciar, acima de tudo, vivenciando, né? Vivenciando. Para quem não conhece o Miudinho, aí explica um pouquinho, a gente pode até fazer um paralelo com o próprio Emmanuel, né? Você trouxe o Emmanuel, porque ele pega um versículo, às vezes um versículo curtinho, às vezes uma palavra, e ele faz uma página, né? De estudo em cima de uma frase, de um versículo. Às vezes a gente tem aquele hábito de estudar o capítulo inteiro, né? Trazer cada versículo, estudar um pouquinho para a gente sobre o Miudinho, para quem não conhece, e como é que funciona o estudo do NEP. Falando de Emmanuel, Emmanuel, para a gente é assim, vamos dizer assim, o grande professor, né? É o grande professor. O grande professor do Evangelho. É o pai, né? Ele é professor e pai, né? Ele tem o amor de pai, nossa, Emmanuel é tudo de bom. Emmanuel é tudo de bom. Então, porque a gente, essencialmente, aquela série Ponte Viva, que a gente chama, né? Tem o Ponte Vivo, Caminho para a Idade e Vida, Vinha de Luz, Seara de... Aqueles livros que são o quê? Ele pega um versículo, extrai o versículo de um capítulo qualquer, ou do Evangelho. Ele comenta muito as cartas de Paulo também, né? E ele discorre sobre aquilo de uma maneira, assim, que é como o pai, como você falou realmente. Ele, sim, quantas vezes a gente lê no Evangelho, lá no Novo Testamento, vai buscar lá onde está aquele versículo, você tem ali um certo entendimento, aí vem o Emmanuel e fala, peraí, menina. Faz uma outra leitura, né? É. Ou outro aspecto, ou muito mais aprofundado. muito mais aprofundado, né? Muito mais aprofundado. Então, Emmanuel realmente é, assim, o professor muito... O professor muito carinhoso para a gente, né? Ele sempre faz... Eu digo que é um componente do NEP que ele não pode faltar nas reuniões. Toda reunião ele está presente. Toda reunião ele está presente, né? E tem outras, vamos dizer assim, outras maneiras, porque quando fala núcleo de estudo e pesquisa, me lembro que a gente comentou sobre isso, né? Cheguei numa outra ocasião. A questão da pesquisa parece que assusta um pouco, né? Como é que é essa história da pesquisa, né? E aí, a gente tem alguns aspectos dessa pesquisa, vamos dizer assim, né? Primeiro, um aspecto muito importante que até Kardec coloca lá na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele fala que, para a gente entender bem as passagens do Evangelho, é muito importante que a gente conheça o estado de costumes, ele fala, da época, né? Ele fala até em valor da palavra, que tinha valor naquela época, que hoje, para nós aqui, depois de dois mil anos, do outro lado do planeta, pode ter um significado completamente diferente, né? Só para dar um exemplo, uma palavrinha que a gente até estudou na semana passada aqui, não é? Por exemplo, a palavra santo. O que significaria para eles e o que significa para nós hoje? Santo para a gente, a gente pode lembrar dos santos da Igreja Católica, não é isso? Mas, para a época, não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. A gente lembra até do sábado santificado, né? O que é esse santo? Paulo também coloca, eu lembro na carta aos filipenses, ele fala, ele se refere ali na introdução, no comecinho, a quem ele dirige a carta, né? Ele fala aos santos da igreja lá, ele tem isso, por exemplo. O que que seria esses santos? Não seria que aqueles discípulos seriam os santos que a gente tem hoje a compreensão. Então, o que que significava a palavra santo ou santificado? Na época, santificado, santo, era tudo que era reservado, que era separado, por exemplo, ali dentro do templo, tinha algumas coisas, alguns utensílios que eram reservados, separados, só para fazer aquelas oferendas, aqueles cultos que eles faziam dentro do templo, lá no santo dos santos, onde só o sacerdote entrava, então só o sacerdote manipulava aquelas coisas, aquelas coisas não eram utilizadas em outra situação para nada. Então, aquilo era separado, aquilo era santificado, ou seja, reservado para Deus. Então, quando a gente fala do sábado santificado, né? É lógico que o sentido do sábado não é o mesmo que tinha na época, no Shabbat, apesar de que o Jesus de Deus ainda voltou nesse essa tradição, né? Mas o sábado o que é? O momento santificado, o momento que é reservado para Deus. Então, aquela ideia do sábado que não era para trabalhar, que não era para fazer nada, né? Jesus veio modificar esse entendimento. Ele deu o verdadeiro, sei quantas coisas ele fez no sábado, né? Eu falo que Jesus era terrível, ele tinha que cutucar bem o pessoal, tinha que chacoalhar o pessoal, então a maioria das curas o que que era? Era no sábado, né? Por quê? Aí ele fala, você não pode fazer nada no sábado, né? Não é isso, é que o sábado tinha que ser aquele momento reservado para oração, para estudo, para dedicado a Deus, reservado a Deus. E isso que era o santo santificado, né? Se hoje a gente pensar nesse sentido do sábado santificado, a gente vai pensar no momento santificado, no momento que nós dedicamos a Deus, né? E esse momento que a gente dedica a Deus, a gente também não tem que entender que seja, por exemplo, o momento que eu vou na casa espírita assistir a palestra, ou que eu vou na missa, no domingo, na igreja católica, não está vinculado às cerimônias, está vinculado ao meu sentimento, à minha posição de estar dedicando a Deus. Então, você dedica a Deus quando você atende um parente complicado dentro de casa, né? Quando você auxilia um necessitado, quando você atende com paciência a uma pessoa, você está santificando o seu momento, você está dedicando ele a Deus, né? Porque o dedicar a Deus, o que que é? É o servir, que Jesus falava, é o servir o próximo, né? Então, o santo, para nós, tem uma diferença muito grande de ter o santo para eles, o que que era santificado para eles. Então, o entendimento do costume da época é muito importante, é muito importante, né? Eu só dei um exemplo de uma palavrinha, né? De uma palavrinha. E aí, o Honório deixa, assim, muitas outras dicas para a gente, né? Essa é uma das dicas que Kardec, inclusive, vem fortalecer, né? E, na verdade, Kardec veio antes, ele só fortaleceu, né? O Honório que fortaleceu. O Honório fala também, por exemplo, do quem, do como, do quando, né? Quem é o quem? Quem são os personagens que aparecem lá nos textos, né? Nas passagens. Então, aparece lá o fariseu, o doutor da lei, o paralítico, o servo, né? Então, o que que acontece? Kardec também ajuda ali no início, na introdução, quando ele fala ali das notícias históricas, ele vai falar para a gente quem é o samaritano, quem é o nazareno, quem é o publicano, o escriba, etc., né? Ele explica lá. Por quê? Porque na nossa busca de se conhecer, a gente pode identificar esses padrões de comportamento dentro de nós e tentar fazer uma análise, né? Então, quantas vezes a gente se reconhece, por exemplo, cego diante diante de alguma coisa que apesar de hoje estar tão claro aos nossos olhos, algum tempo atrás a gente já percebeu. Quantas vezes a gente se acha aí os doutores da lei, né? Orgulhosos porque a gente acha que a verdade absoluta está nas nossas mãos, não é isso? E quantas vezes a gente se acha surdo, às vezes a gente tem um amigo colocando ali para a gente, nos mostrando um caminho diferente e a gente não ouve, a gente está surdo, né? Então, quantas vezes a gente se reconhece paralítico? Porque às vezes por medo, por medo, a gente não faz determinadas coisas, olha a falta de fé, né? Às vezes por falta, pela vaidade, por medo de não brilhar, de não receber aplausos, a gente deixa de fazer alguns trabalhos, a gente recusa alguns convites, não é isso? Então, aqueles personagens, eles podem estar presentes na nossa intimidade, tantas vezes mascarados, né? Então, aí a gente lembra da hipocrisia do fariseu, não é isso? Mas também a gente pode lembrar, por exemplo, do interesse na busca da verdade por um Podemos, pela determinação, perseverança de um Zaqueu, pela luta interna do Simão Pedro, não é isso? Então, buscar essas características é uma das regrinhas, das dicas que a Honora nos deixou, que é muito importante para a gente, é muito importante. Outra dica, Cheilinha, é analisar o cenário. como assim o cenário? Ah, parábola do bom samaritano, o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, né? Jerusalém é tida como ali o templo da paz, a cidade da paz, a cidade da luz, porque o templo estava lá, segundo os hebreus, Deus morava lá dentro do templo. Então, estar em Jerusalém é como se representasse uma elevação espiritual, um padrão de vibracional elevado. Jericó já era uma cidade com muito comércio, então, o padrão vibracional de Jericó era mais direcionado à matéria. Então, descer de Jerusalém para Jericó é baixar o padrão vibracional. Então, os lugares, assim, por exemplo, a beira do caminho, você está com o caminho à sua frente, você vê quais são as possibilidades que você tem de crescimento e você se recusa a traçar aquele caminho. A gente lembra aí do Cerro de Jericó. Então, tem a analisar onde acontecem as coisas também são dicas para a gente entender melhor o evangelho. O mar é uma coisa linda de se pensar porque o que é a água? A água é a representação da matéria. a matéria. Lembra? Lembra lá Nicodemos, né? Se você não nascer da água, do espírito e tal, então, espírito, espírito. A água representa a matéria. Então, o mar, o mar representa a vida material, aquele bonde de água, né? Onde tem as calmarias, os momentos de tranquilidade, onde tem os altos e baixos com as ondas que são as dificuldades, as tempestades onde são as maiores dificuldades. Então, assim, analisar onde está acontecendo aquilo, por que está acontecendo aquilo, também é uma coisa interessante, importante. Porque você conseguiu mostrar bem a importância da pesquisa. Porque todo o material que a gente tem disponível nos ajuda a elucidar o próprio evangelho, Então, a gente traz Kardec, traz as obras de Chico, Boa Nova, não é? O dicionário também. O dicionário, o dicionário bíblico sempre é muito importante, né? Essa interpretação do santo é o que o Haroldo também fala de exegese, né? De você também trazer o espírito da letra, né? Não interpretar tudo ao pé da letra. A gente saber, então, e para isso, a gente tem que saber o significado das palavras para a gente poder ter o entendimento da época e saber realmente o que Jesus queria dizer com aquela mensagem, né? E a intervenção também é esse estudo em grupo, porque um ajuda o outro, é fundamental, não é? É fundamental, porque a ideia do NEP não é assim, a gente, eu sou coordenadora, eu estou coordenadora, mas não quer dizer que eu vou chegar e vou despejar em cima das pessoas uma interpretação, né? e eu acabei de falar, encerrou a reunião, não, absolutamente, né? A gente pode até apresentar uma primeira interpretação, mas eu talvez tenha buscado um texto de Emmanuel, outra pessoa pegou um texto lá do Bonatti, outro pegou um texto lá do Honório, e a gente vai juntando as impressões, as sugestões de interpretação, e vai formando ali uma coxa de retalho, né? E é muito importante, porque estudar sozinho é bom, mas estudar junto com as pessoas é muito enriquecedor, é muito enriquecedor. E quantas vezes, assim, a pessoa fala, ah, eu não tenho conhecimento, não, mas como é que você sentiu aquilo? É o sentimento que vale, não é? É o sentimento, então, esse fato que a gente estava falando, por exemplo, de analisar quantas vezes eu estava paralítico diante de alguma situação, é pesquisar dentro de mim, não é? Não é só pesquisar nos livros, não é só pesquisar em Emmanuel, no dicionário bíblico, ou num livro sobre os costumes judaicos, mas é pesquisar dentro de mim também. Que é o principal, né? Que é o principal, que é o principal, porque a ideia do neto... Trazer aquilo para a nossa vida, como aprendizado da alma, do coração. Exatamente. E fica muito mais fácil de lembrar das passagens, não é? De lembrar como que aconteceu, não facilita o estudo, olha, até mesmo no dia a dia quando acontecer alguma coisa, a gente vai lembrar da história de Jesus e vai trazer aqui um exemplo para ajudar alguém, para trazer uma mensagem de bom ânimo para alguém. Com certeza. E com relação à pesquisa também, a gente comentou, hoje em dia nós temos vários sites que nos ajudam tanto, que às vezes a pessoa fala, ah, vou ter que comprar um monte de livro. Não, não tem que comprar nada, né? Tem que vir com a boa vontade, tem que vir com a boa vontade. Tem aqui, todo mundo hoje tem, é tudo online, né? Tudo online. É tudo online. É tudo online. Então, todos têm condições de acessar um site, de buscar aí. Nós temos, eu costumo citar sempre dois sites que sempre ajudam muito. Um é o, é o, a Bíblia do Caminho, que tem toda a obra do Chico, a obra inteirinha, inteirinha, inteirinha do Chico, né? Você pode buscar pelo nome do livro, ou por um tema. Tudo em PDF, pessoa baixa, faz o download da obra. Toda a obra, você tem, não só de cara, não só do Chico, mas também de Kardec, do Antigo Testamento também tem ali. É, é muito bom esse site. É muito bom, é muito bom, é muito fácil você acessá-lo, de você consultar, é muito, 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 muito simples. E a gente tem o NetSearch também, que é um, é um site, Search, né? É S-E-A-R-C-H. Procura, né? Search de procurar. Procurar em inglês. Isso, exatamente. Ele foi criado por um amigo muito querido, que é o Jonas Polly, de Araraquara, e a gente estava comentando que o Jonas criou esse, esse site a princípio de uma maneira assim bem, bem... Sem compromisso, simples. Sem compromisso, assim, é, sem compromisso, para ajudar um amigo, que estava com dificuldade de achar as coisas na internet, que não tinha muitos livros, tal. E depois a coisa foi, e o Jonas, ele faz parte do NEP Francisco de Assis, lá de Araraquara também. E aí, junto com o NEP, ele começou a caprichar um pouco mais, vamos dizer assim, naquela coisa descompromissada, foi acrescentando, acrescentando, hoje a gente tem um site maravilhoso, maravilhoso, que todos os NEPs pesquisam ali, né? Que ótima dica! Muito, muito, muito. Ele tem, assim, uma quantidade imensa de livros espíritas, de comentários bíblicos, de dicionários bíblicos, dicionário internear, enfim, uma infinidade, eu nem sei, nem sei te dizer tudo, talvez, que tenha nesse, nesse site, porque ele é, ele é maravilhoso. tanto, você pode pesquisar em várias Bíblias diferentes também, né? Tem muitos comentaristas bíblicos, então, você pode procurar ou pelo capítulo, pelo versículo que você quer, ou por um tema que você queira, que você queira pesquisar na Bíblia, ou que você queira pesquisar nas obras espíritas, enfim, é uma possibilidade muito, muito boa, imensa, e que ajuda o assistente de todos os NEPs. Para quem quiser procurar, o endereço do site é nepe.wab, é w-a-b ponto com ponto br, nepe, n-e-p-e ponto w-a-b ponto com ponto br, que é o NEP Search. É o NEP Search. É uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar aí nos NEPs. É, é só colocar aqui, olha, tem leia a Bíblia, aí você coloca o nome do livro, pesquisa na Bíblia, obras espíritas, referências, dicionários, temas, autores espíritos, e aí, por assunto, você pode fazer a pesquisa, tem o canal do YouTube ainda que explica também, e para quem quiser também tem o NEP Brasil, né, quem quiser. NEP Brasil. NEP Brasil, tudo junto, ponto org. E, Valdete, fala para a gente como é que a pessoa pode fazer o seu próprio NEP, construir o seu grupo de estudos, se vocês dão algum apoio, como é que a pessoa pode fazer, quem estiver interessado. com certeza, gente, com certeza. O movimento dos NEP está crescendo, assim, dia a dia, no Brasil, nós temos inúmeros, inúmeros NEPs em todos os estados, graças a Deus, está começando a surgir fora do país também, nos Estados Unidos, em Portugal, nós já temos também, né, da mesma forma que Kardec fala, né, que a ideia não é uma instituição gigantesca, mas que apareçam várias, não é? Então, é importante que apareçam vários NEPs. Se você quiser montar o seu NEP, quiser procurar aí com a Sheila o meu contato, pode procurar, não tem problema, a gente auxilia. Se você quiser procurar no NEP Brasil, como a Sheila acabou de falar, tem lá as pessoas indicadas por região que pode orientar como é que é a formação de um NEP, se quiser assistir assim, uma reunião, a gente pode abrir aí um espacinho para alguém assistir uma reunião para ver como é que funciona, né, mas o que a gente pode dizer também é que não é, não existe uma, vamos dizer assim, uma regra engessada para todos os NEPs, né, então existem alguns que, por exemplo, pegam o evangelho de Mateus e vai, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pega o evangelho inteirinho de Mateus, né, tem alguns que pegam o João ou que pega o Lucas, né, tem NEP também que pega, que pegou o evangelho segundo o espiritismo e está seguindo as passagens que aparecem no evangelho segundo o espiritismo, Existem NEPs que estão estudando as cartas de Paulo ou que estão estudando as cartas de João ou Apocalipse então não existe uma regra engessada, né, o que existe são grupos de amigos que se interessam pelo estudo do evangelho e, então tá, o que nós vamos fazer? O que nós vamos estudar? Vamos aqui combinar, né, onde nós vamos achar as orientações e vamos atrás a, uma coisa que existe também quando começou, né, que há 10 anos atrás, a FEB, a FEB publicou diversos vídeos de reuniões que foram feitas ali com o pessoal que criou, né, então com o Aronto, com o Wagner vamos na paixão, com o Afonso, com o Saulo, sabe, com várias pessoas, então tem vários vídeos na internet, procurem lá, na FEB, estudo do evangelho, então eu comecei a estudar por lá, comecei a pesquisar, quando eu comecei a, eu descobri o Haroldo falando do Neto, descobri o Arthurzinho falando, Arthur Valadares, né, falando do Neto, ele é mais perto de mim aqui, né, e aí a gente vai atrás do que é possível, né, e aqueles vídeos ajudam muito para quem gostaria de montar o seu Neto, né, pode entrar em contato com o pessoal do Neto Brasil, que tem, em todas as regiões, tem pessoas que orientam como fazer, como, como, o que puder ajudar para montar, no YouTube, é NEP Brasil mesmo, no YouTube, e tem o de vocês, né, o NEP Gesiel no YouTube também, vários vídeos, é, temos vários vídeos, é, e temos, na quinta-feira, a gente faz um trabalho, toda quinta-feira, que é o Papo de NEP, e a gente convida pessoas de outros NEPs para fazer. É, Papo de NEP, isso, é, eu ia falar. Para fazer interrupções, aliás, o último foi, essa última quinta-feira foi com o nosso querido García Valadares, que são sempre reflexões a respeito do Evangelho. O que a gente tem que lembrar, Sheilinha, aqui, é muito importante a gente estudar a doutrina espírita, mas não tem como estudar só a doutrina espírita e esquecer do Evangelho, esquecer do Evangelho. Não tem, não tem como fazer isso, né, porque o, o que que acontece? Jesus, está lá no Evangelho de Vigilão, né, que ele falou, ele iria, ele iria enviar o paracleto para que nós nos lembrássemos das coisas que ele tinha falado e que a gente ia esquecer, não é isso? Então, não tem como a gente simplesmente estudar a doutrina espírita e esquecer de estudar o Evangelho, porque Jesus, assim, é o Espírito Cristo com mais de 4 bilhões e meio de anos, né, que cuida da gente desde a formação da Terra, né, que, que, então, a gente tem que entender que o que ele trouxe como, como Evangelho, imagina 4 bilhões e meio de anos só, fora o que ele tinha antes, que a gente não faz a menor ideia do que ele tinha antes que isso da formação da Terra, né, todo o conhecimento adquirido por esse Espírito Crístico. Aí ele vem e traz o Evangelho, que pode ser compilado num volume aí, na Bíblia, né, aí a gente, como assim, 4 bilhões de anos de conhecimento e vem aquele livrinho assim, né, então o que que a gente entende? Que isso aqui, esse livrinho, livrinho entre aspas, né, é a súmula, é o resumo, de todo o conhecimento desse Espírito, adquirido ao longo de tantos bilhões de anos que ele viveu, aprendeu, não é? Adquiriu conhecimentos, então, a nossa, a nossa missão, se é que eu posso dizer assim, é ir desvendando esses, destrinchando essa súmula, esse resumo, não é isso? aí a gente lembra, a gente lembra daquela história do Emmanuel, né, que eu acho que a gente já comentou, Sheila, na obra Ocasião, com você, que o Emmanuel falava pro Chico que, de épocas em épocas, ele era levado à espera superiores pra fazer parte de um grupo de estudo do Evangelho, né, e que nessas reuniões, ele se sentia como um crocodilo, se o Emmanuel, gente, se o Emmanuel que deixou pra gente toda essa, essa coleção gigantesca de livros de orientação do Evangelho, se ele vai pra reunião e se sente tão pequenininho como, tão insignificante, ele tá aprendendo mais, ele tá atendendo mais, então, se ele sente essa necessidade de aprender mais, que dirá nós mesmos, nós aqui, tão pequenininhos ainda, que às vezes a gente não entende nem o que ele tá falando, né, que dirá o que ele tá aprendendo lá nas esferas superiores, não é isso? E, Val, eu acho assim, que além desse aprendizado, eu acho que é também, uma das coisas que mais toca o coração são os exemplos do Evangelho, né, então, uma das passagens que me toca muito, que eu sempre trago, eu volto e me comento, é, por exemplo, o caso de Pedro, Pedro renega ao Cristo, três vezes, mas ele não paralisa na culpa, ele segue em frente no trabalho, se Pedro errou e Cristo, né, perdoou e ele seguiu em frente no trabalho, um dos maiores divulgadores, junto com o Paulo, um dos maiores divulgadores do Evangelho, do Cristo, foi Pedro também, imagina a gente, porque a gente tem que paralisar na culpa, então não quer dizer que a gente não possa se arrepender do erro, é claro que a gente tem que se arrepender do erro, porque tem arrependimento, não há aprendizado, né, então a gente tem que aceitar, tem que se arrepender, sim, é natural que haja um sofrimento, mas não paralisar na culpa, então, quantas passagens do Evangelho que a gente pode aprender com eles e trazer para o nosso dia a dia, não é? Então, esse é tão fundamental, isso do Evangelho. você falou do arrependimento, né, de Pedro, Paulo também, né? Paulo também. A hora que ele abriu o estado de Damasco, ele cai, na hora ele cai, na hora ele pergunta o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ele reconhece, eu digo que, não é que ele ficou cego, ele até arrepia, ele reconheceu o cego, né? Ele reconheceu o cego, né? Isso. Porque tudo que ele fez, né? E assim, eu estou comendo também, porque Paulo, às vezes a gente fala da questão do, porque Jesus fala que Paulo era o seu vaso escolhido, né? Tem aquela passagem do muitos, são os chamados, poucos os escolhidos, a gente vai entendendo que escolhido, não é que é escolhido por Deus, você que se transforma num escolhido, você que se transforma, muito bem falado, você que escolhe aquela opção de vida, aquela opção, né? Então, quando Jesus fala ele é o meu vaso escolhido, parece que Jesus escolheu ele, né? Mas não, porque Paulo caiu ali, reconheceu que ele era o Cristo, mas Paulo podia ter falado assim, tá bom, legal, já entendi que você é o Cristo, tá bom, tudo bem, não vou mais perseguir os cristãos, mas cara, eu tenho a minha posição, sabe, eu tenho dinheiro, eu sou assim, politicamente, eu tenho o meu cargo, minha posição, eu vou continuar na minha, cara, não é na tua que eu fico na minha, não é verdade? Não, ele não foi nada disso que ele fez, ele abandonou tudo, ele escolheu, ele se tornou o escolhido. A gente tem que se colocar em posição para sermos os escolhidos do Cristo, mas a gente tem que ser, nós temos que dar o nosso melhor, né? Exatamente. A gente tem que fazer a nossa transformação interna, nossa, muito bom mesmo. E ao mesmo tempo, né, Jesus é tão misericordioso que sempre, sempre coloca do nosso lado alguns anjinhos, vamos dizer assim, eu lembro do caso, sabe o quê? De Publiolentos, né? Publiolentos, aquele senador, tão orgulhoso, né? Mas Deus, Jesus pôs do lado dele a Malívia. Eu ia falar isso, o papel das mulheres ao longo da história, Abigail, Lívia, Maria, Madalena, gente, Joana, o papel dessas mulheres ao longo da história, né? Como a gente aprende com esse amor, não é? Nem me fale. Então, a Lívia ficou ali do lado dele, acho que, não sei quantos anos, 30 anos, sei lá quantos, né, aceitando aquela, aquela, aquela condição ali de, uma injustiça muito grande, uma calúnia que foi feita, né, pra ela, mas, depois, Publiol reconhece todo o trabalho dela, né, toda a posição dela, e é graças a ela que o público, o Públio se torna também o Emmanuel que a gente conhece hoje, né? As mulheres realmente, olha, Célia, né? Célia, 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 muito legal. Já que você está falando das mulheres, viu? Já que você está falando das mulheres, o nosso amigo querido que eu adoro, me ajudou tanto, Arthur, ele acabou de fazer uma palestra sobre as discípulas de Jesus, aí no, foi acho que esse fim de semana passada aí, então procurem, Arthur Valadares, as discípulas de Jesus, é uma palestra maravilhosa, que ele fala da importância da mulher, dentro do, todo o contexto do Evangelho, nossa, é uma palestra fantástica, vale a pena vocês procurarem aí, para assistir, assistam. Este é a nossa alma de muita alegria e de esperança quando a gente estuda o Evangelho, porque vida é difícil, nós temos os nossos sofrimentos, cada um tem as suas adversidades e suas complicações na vida, inúmeras, em diversos sentidos, mas quando a gente pega o Evangelho para estudar, nada mais em grupo, é um bom ânimo, né? Como disse Jesus, tem de bom ânimo e eu venci o mundo, o meu julgo é leve, então, enche a nossa alma de tanta, de frescor, eu acho. De frescor. não é? É o descanso da alma, né? Que ele fala, é o descanso da alma, é aquela condição de alívio. De alívio. Não é o descanso do corpo, é outra coisa. É. É aquela sensação de consciência tranquila, de consciência serena. Por mais a diversidade que a gente tem no dia a dia, a paz do Espírito, que o Jesus sempre fala, né? Que a paz esteja convosco, essa paz do Mestre, e a gente sente que a gente não está sozinho, então fica o convite, não é, Val? Nem. Desse estudo, não é? Você me faz lembrar de uma passagem lá do Paulo Estevam? Ah. Quando o Paulo estava indo para Damasco, ele estava refletindo, porque uma das coisas que ele almejava tanto era essa paz de Espírito, que ele não conseguia. Ele tinha tudo que podia sonhar um jovem daquela época, mas ele não tinha essa serenidade, essa paz de Espírito, né? Que ele, inclusive, vivia nos cristãos que ele havia perseguido, morriam nas arenas, para o próprio Estevam, né? Que enfrentou toda aquela situação e pede para Jesus perdoar ele, imagina, que não o considera como um algoz, né? E ainda fala para Abigail, ele deve ser uma pessoa muito boa, porque ele defendeu Moisés até o fim, imagina quando ele conhecia Jesus, o que ele ia fazer? Então, ele fala isso, Estevam fala isso para ele, né? E morre serenamente, e então, aquilo o incomodava demais e ele vai refletindo sobre aquilo, né? Então, era uma serenidade que ele buscava, que ele via naqueles cristãos e que ele não tinha dentro dele, ele só vai conseguir realmente essa serenidade depois de muita luta, muita luta interna, mas ele vai conseguir essa serenidade junto com o Cristo, né? Junto com o Evangelho. Porque você falou das dificuldades, né? Que a gente enfrenta, aí vamos orar, aí você não vai orar, as dificuldades vão ser as mesmas, vão ser as mesmas, mas você vai ter mais forças, estando vinculado com o Evangelho, com o Alta, você vai ter mais forças, vai ter ombros fortes, mais serenidade, e mais serenidade, entendendo que tudo aquilo passa, nos orienta à doutrina, né? Que tudo passa. Tem até uma passagemzinha do Chico, né? Uma historinha do Chico, que ele estava com certa, eu não me lembro qual que era o problema que estava fingindo na cabeça dele, e ele pede para Emmanuel se Maria não podia mandar uma mensagem para ele, né? Depois, ele recebe a mensagem de Maria, a mensagem é isso também passa. Isso também passa. Isso também passa, né? Então, tudo passa, a gente tem que ter essa serenidade, de entender que no mundo tereis aflições, né? E Emmanuel sempre fala, né? Que Jesus fez a passagem dele com tanto amor pela humanidade, perdoando a todos. O maior exemplo que a gente tem de perdão também, né? Nós que somos tão endividados, trazemos nossas lutas internas de tantas vidas, não é? Mas o Evangelho só traz, só traz, como você falou, realmente, essa serenidade, esse descanso da alma, né? Essa tranquilidade pra gente enfrentar todas as coisas que aparecerem com serenidade, com aceitação e entendendo que nos aguarda uma condição muito melhor, vamos dizer assim, né? Caso você realmente passe com serenidade aquilo. É a esperança que o Evangelho nos dá, é a esperança que a doutrina nos dá, né? É o consolador prometido, né? É o consolador prometido, é. É o que nos dá força pra passarmos por todas essas questões. Segurações, né? Essas questões. Todos passam, né? Todos passam. Todos passam. Mas é isso. Ival, então, a gente tá aqui chegando no finalzinho do programa, então vamos repetir pros nossos ouvintes, nossos amigos internautas, né? Essas fontes de estudo, então tem o NEP Search. No NEP Brasil, gente, tem aqui o link pro NEP Search. E tem o app também pro celular, olha que interessante, muito legal, né? No YouTube tem o NEP Gesiel e tem o Papo de NEP às quintas-feiras, né? Papo de NEP. Tem os estudos com... Tem vários NEPs, eu sei lá, que tem estudos no YouTube, né? É. O Arthur, que a gente fala tanto aqui, já tá... O Paulo de Parque. Aliás, um abração pro Luís, um amigão querido. É. Ele faz o estudo do Mildinho. Vale a pena também. ver de Jesus, que é o outro NEP, tem o Pátria do Evangelho. Tem vários, né? Você procurar no YouTube, você vai encontrar diversos estudos que vão te orientar pra você criar o teu grupinho aí, a tua... Não deixe de fazer isso. Não é uma coisa assim que eu vou te dizer, ah, é fácil, cria hoje, amanhã você tá pondo tudo na internet aí. Não é isso, não. Sempre tem um caminho, sabe? E você tem que ter um pouco de perseverança, um pouco de determinação, mas vai te dar muita alegria, vai te dar um descanso da alma, como a gente tava falando. É, ótimo. Vai te dar uma serenidade maior, vai te ajudar a renovar o teu caminho, a eliminar o teu caminho, e você vai ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo movimento, né? e de repente começa com um grupinho menor, né? Sim. Vai estudando pelo YouTube, vai lendo, vai acessando a página do NEP, mas tem outras, vai fazendo um grupinho pequeno, convida os amigos ali mais chegados, e a coisa naturalmente vai crescendo, esse grupo vai crescendo. Afinal das contas, Sheila, Jesus não disse que onde dois ou mais se reunissem em nome dele, ele estaria junto? Ele estaria junto. mais um além de você, já tá bom. É isso aí. Ai, minha querida, olha, foi ótimo. Eu tô assim, calma, leve, de conversar com você. Imagina, que bom, que bom, eu também. É muito bom, né? Conversar de evangelho, falar de Jesus, falar de Chico, falar de Emmanuel, falar de Paulo. Ai, muito bom. Olha, obrigada. Eu que agradeço, minha flor, agradeço estar aqui com você, com essa oportunidade de falar do NEP, de sugerir para as pessoas que criam em seus netos. Isso vai te trazer muitas alegrias, não sabe? Muitas alegrias, mas muitas renovações. Obrigada, querida. Que tenha uma boa semana. E os nossos amigos ouvintes, amigos internautas, que vocês tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Paz e bem a todos. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.